Boa tarde, rapaziada, começando aí mais um plantão da TV Alviverde, né, de última hora aí pra vocês, né, infelizmente uma notícia, pelo menos pra mim, né, uma notícia que não é tão boa, né, a venda de Matias Vinha, né, muitos sites já dão como certa, né, essa venda do Matias Vinha, eu vou colocar aqui na tela, que eu peguei aqui da ESPN aqui, pra gente comentar, né, olha só, muitos sites já dão como certa, né, o Palmeiras ainda não se pronunciou e acho que vai demorar ainda pra se pronunciar, né, acho que só quando o negócio, o martelo tiver batido mesmo, o Palmeiras vai se pronunciar, né, ó, Palmeiras tem negociação avançada pela venda de Matias Vinha a Roma, o Palmeiras tem negociação avançada pela venda do lateral, né, olha o valor aqui, ó, o acordo deve ser finalizado em 11 milhões de euros, é uma boa grana, né, não pode falar que não, são cerca de 67 milhões de reais, mas que pode chegar perto dos 13 milhões de euros, 80 milhões, né, de acordo com as metas estabelecidas, o valor é válido por 100% dos direitos econômicos do lateral, dos quais o Palmeiras, 57%, e o restante está nas mãos do nacional do Uruguai, né, Olha, sinceramente, eu acho que vender o Vinha agora seria, é um tiro, né, eu sei que o dinheiro vai ser importante pro Palmeiras, né, o dinheiro é importante pra todos os times brasileiros agora, nesse momento que vive nessa pandemia, que não estão arrecadando de muitos lados, mas, na minha opinião, agora perdeu o Vinha agora, né, o Palmeiras vem no Campeonato Brasileiro, né, na Libertadores aí, vamos jogar quarta, mas o Palmeiras também vem bem, então, acho que, eu não venderia, né, eu não venderia, mas aí, pela cabeça do Gagliotti, pela cabeça da presidência, da diretoria, acredito que o dinheiro está sendo mais importante, né, e aí quem que vai jogar aqui na lateral, né, ó, a ESPN também apurou recentemente que o Palmeiras já trabalha por uma reposição para o setor, uma vez que Vitor Luiz e Esteves, reserva imediatos, não caíram nas graças da torcida, né, vai ter que ir atrás, né, mas se não vai nem atrás de lateral direito, o Palmeiras não vai atrás de lateral direito, né, já está, a gente já está falando de lateral direito faz tempo e o Palmeiras não foi atrás de lateral direito, e agora vai perder o esquerdo, vai atrás de lateral esquerdo? Eu acho que não vai, né, eu acho que não vai atrás, então espero que não se concretize, né, a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, vocês acham que essa venda é importante para o Palmeiras? Vocês venderiam ou vocês continuariam com o vinho aí na equipe, né, que na minha opinião é muito importante para o Palmeiras e perder ele agora, a gente perde muito aí, né, perde um reforço muito grande para o restante da temporada. Beleza, rapaziada, de noite tem live, se inscreve no canal, ativa o sino, a qualquer momento, né, eu volto com mais um plantão da TV Alviverde, deixe a sua opinião até a hora da live, talvez a gente já tenha atualização sobre esse caso, né. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, te espero de noite aqui na live da TV Alviverde. Grande abraço, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.